Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leo Gaglioli e hoje eu vou ter o prazer de falar aqui de um dos maiores ídolos que eu tenho no mundo dos jogos. Mais uma grande personalidade desse universo da Nintendo. Eu vou falar do criador de Kirby e também conhecido por ser o principal criador de Super Smash Bros. É óbvio que eu tô falando de Masahiro Sakurai. Então vambora comigo nesse vídeo que tem muita coisa legal sobre ele que eu quero compartilhar com vocês. Vambora! Verde Nintendista Bom meus amigos, lembrando que esse aqui é mais um vídeo que faz parte da playlist das grandes personalidades da Nintendo. Eu acho que vai ser muito legal trazer aqui a história do desenvolvimento de alguns jogos. E obviamente por trás da história do desenvolvimento desses grandes jogos e franquias que a Nintendo tem. A gente tem que falar dos seus criadores e os seus desenvolvedores. Então já fiz um vídeo aqui do Shigeru Miyamoto. Vou deixar a playlist aqui nos cards. E se você quiser dar uma olhadinha depois, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá bom? Bom, antes desse vídeo começar, lembra de deixar o seu like aí pra apoiar mais um canal Nintendista. E se você é novo por aqui, fica à vontade, assiste o vídeo, curte o conteúdo. E se você gostar, lembra de se inscrever e ligar o sino pra que você possa saber quando vai chegar novos vídeos como esse aqui no canal. Tá bom? Então, sem mais enrolação, vambora pra história de Masahiro Sakurai. Bom, o Sakurai é relativamente novo em comparação aos outros grandes nomes que a gente vê na Nintendo, né? O Sakurai nasceu em 3 de agosto de 1970. Atualmente, ele tem 50 anos. Ele nasceu em Musahimuruyama. Olha que nome difícil. Em Tóquio, no Japão. E uma das primeiras experiências com os jogos do Sakurai foi a entrada dele na HAL. Não sei se você lembra desse nome, mas se você lembra da abertura de Super Smash Bros. do Nintendo 64, com aquela mãozinha vindo, as aberturas dos jogos de Kirby e também do Earthbound de Super Nintendo, provavelmente você sabe de quem eu tô falando. Então, gente, o Sakurai começou a desenvolver jogos na HAL muito novo. Com 19 anos apenas, ele criou o Kirby. Aí vocês imaginam um cara com 19 anos criar um dos personagens mais icônicos da história dos jogos. E assim, pra falar do Kirby e continuar essa história, eu tenho que contar um pouquinho da história de como o Kirby surgiu. E isso envolve a Nintendo of America. Se você conhece a história do Kirby e você já assistiu o top 10 jogos do Kirby que tá aqui no canal, que eu tô deixando aqui nos cards, você já sabe que o Kirby, ele teve esse nome inspirado em um advogado americano que defendeu a Nintendo of America de um processo. Isso em 1982. Em 1982, a Universal City Studios acusou a Nintendo, alegando que ela tava fazendo uso dos direitos autorais de King Kong. Sim, em 82, um dos jogos mais famosos dos arcades, principalmente nos Estados Unidos, era Donkey Kong. Só que assim, a Nintendo tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que 82 foi um ano antes do lançamento do Famicom no Japão. Então a Nintendo ainda era bem pequena, principalmente falando na questão dos jogos e nos Estados Unidos. Então se a Nintendo perdesse aquele processo, talvez a Nintendo of America nunca tivesse existido. E foi graças a esse advogado, o John Kirby, que conseguiu mostrar pro juiz que a própria Universal já tinha alegado no passado que os direitos autorais de King Kong eram de domínio público. Dessa forma, o juiz entendeu então que a Universal tava fazendo uso de má fé, né? Em acusar a Nintendo a usar os direitos autorais de uma série que era de domínio público. E assim, a Nintendo conseguiu ganhar esse processo. O John Kirby, por si só, eu já falei aqui antes no canal, ele era um moço assim bem simpático, um rosto bem simpático e a cara dele era meio redonda e rosa. E talvez isso tenha feito todo sentido, né? Talvez tenha servido muito de inspiração pra Hall no desenvolvimento aí do Kirby. Em 1982 também foi o ano que Satoru Iwata começou a trabalhar na Hall, muito antes do Sakurai, né? Em 1982 o Sakurai tinha 12 anos. Mas quando o Sakurai entrou na Hall Laboratory, aos 19 anos, ele fez lá, tem até uma foto icônica na internet, né? Que mostra os esboços do Kirby. E o mais interessante também é que depois que o Sakurai criou o Kirby, né? Ele desenvolveu ali o desenho, ele também dirigiu o primeiro jogo do Kirby, que foi o Kirby's Dream Land, que foi lançado para o Game Boy. over o eastern parking, que foi lançado para o добрão, né? que foi lançado sobre o dar oitto, ele também chegou umlee filmador, né? E ele também tinha sido fanático e ele também zamuinte e fico. Sim, o primeiro jogo do Curve foi lançado para o Game Boy. Muita gente acha que foi lançado para o NES, para o Famicom, mas não. A bolinha rosa, muito antes de ter uma cor rosa, né, já tinha dado as caras no Game Boy. E esse foi o primeiro jogo que o Sakurai dirigiu, né, a criação dele, assim. Então, começou bem esse relacionamento dele de diretor. E um cara que é extremamente orca-holic. Quem conhece a história do Sakurai sabe o quanto ele é caprichoso nos jogos. Basta você jogar os jogos do Curve, né, que você sente isso. Principalmente os que tem a direção do Sakurai. O primeiro jogo do Curve lançado para o Game Boy foi um grande sucesso. E depois dessa fama, né, até então, a HAL não tinha, assim, jogos tão expressivos. E a Nintendo também não tinha tantos jogos expressivos, assim. Então, o Curve foi um jogo muito significativo para a época. E ele chegou também ao Famicom. Bem ali no finzinho da vida do Famicom, em 1993, foi lançado o Curve's Adventure. Um jogo lindo que foi dirigido pelo Sakurai. Hora,吸い込んだ,また吸い込んだ. 吸い込んだら,カービィ,強くなる. O Sakurai trabalhou em jogos ali do Curve mais ou menos até 1999. E nesse período, o jogo que eu acho que foi mais marcante foi o Curve Superstar do Super Nintendo. Que saiu em 1996. E é até hoje um dos jogos mais aclamados pelos fãs. Nesse ato de jogos e na transição que a Nintendo estava fazendo do Super Nintendo para o Nintendo 64. O Sakurai ficou trabalhando em projetos menores, né. Ele não só trabalhava nos jogos do Curve. Acontece que em 1999, o Sakurai, junto com o Satoru e o Ata, receberam um projeto de um jogo de luta que deveria ter sido lançado para o Super Nintendo. Esse jogo de luta, ele estava sendo desenvolvido para o Super Nintendo usando o Chip FX. Que é o mesmo chip que foi usado no Star Fox. Que é para poder dar uma ambientação, uma aparência 3D nos jogos, né. Ainda que o videogame não tivesse sido projetado para jogos 3D. Acontece que o desenvolvimento desse jogo acabou atrasando um pouco. Até porque esses jogos que usavam esse Chip FX, eles demoravam para ficar prontos, né. Era uma tecnologia muito nova. Então esse projeto acabou migrando para o Nintendo 64. E quando o Sakurai e o Iwata receberam esse projeto, eles tentaram fazer várias coisas com esse jogo de luta. No início, não tinha nenhuma ideia, assim, do que deveria ser feito. Era um projeto totalmente novo. No primeiro estágio de desenvolvimento, não tinha, assim, o Sakurai e o Iwata, eles não tinham nenhuma ideia do que fazer com o jogo. Não tinha nenhum tema definido, nem nenhum personagem. Era tudo muito genérico. Inclusive, eles comparavam os personagens com o antigo mascote da Pepsi, né. Com o Pepsi Man. O jogo, ele tinha umas imagens, assim, né. Nossa, totalmente bizarros. Se você ainda não entendeu de que jogo eu estou falando, gente. Eu estou falando do desenvolvimento de Super Smash Bros. Um dos jogos mais importantes da carreira do Masahiro Sakurai. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you. I'm happy to get down. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Bros., where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded Slamfest, only on Nintendo 64. Mas então, como é que esse jogo, que deveria ter saído para o Super Nintendo e acabou atrasando e foi enrolando, chegou no Nintendo 64 e usava os personagens com o que pareciam o Pepsi Man, virou Super Smash Bros.? Bom, Sakurai queria algo totalmente novo. E ele entendia que os jogos de luta na época, eles lutavam fazendo muito sucesso. E o Nintendo 64, ele não era uma plataforma muito famosa e favorável a receber jogos de luta. Então, ele teve a brilhante ideia, e obviamente no começo ele já pensava que essa ideia poderia ser refutada, que era a ideia de colocar os personagens da Nintendo para brigar. Pra gente agora é bem comum, a gente já conhece Super Smash Bros., a gente já sabe como é que funciona Super Smash Bros., a gente se diverte com isso. Mas você imagina na época em que a Nintendo era ainda mais tradicional, você percebe... E aí, um desenvolvedor vem com a ideia de pegar todos esses personagens da Nintendo e colocar todos eles para brigar. A Nintendo que era uma empresa muito, muito mais família do que é hoje. Gente, por incrível que pareça, Super Smash Bros. foi desenvolvido inicialmente só pelo Sakurai e pelo Iwata. Os dois juntos fizeram um protótipo, onde já tinha ali alguns personagens da Nintendo. E assim, eles pegaram esse protótipo, eles trabalhando na época na Hall, e isso é muito importante, e levaram para a Nintendo, sem muita pretensão de que o jogo pudesse ser aprovado. Acontece que a Nintendo adorou o jogo. E com isso, em 21 de janeiro de 1999, surgiu o Super Smash Bros., que foi um grande sucesso, sabe? Ninguém esperava ver esse tipo de coisa, e eu acho que esse fator surpresa fez com que Super Smash Bros. fosse muito mais valorizado. Eu joguei horas de Super Smash Bros. no Nintendo 64. Alguns estágios do jogo são os melhores até hoje, e a base de Super Smash Bros. está toda ali. Gente, que legal essa história, né? Principalmente pelo desenvolvimento dele, que foi feito inicialmente apenas por essas duas grandes mentes da Nintendo, que foi o Sakurai e o Iwata. Resumindo, o Sakurai e o Iwata pegaram uma IP, que deveria se chamar Dragon King The Fighting Game, que era totalmente genérica, e transformaram em Super Smash Bros. E uma outra coisa muito interessante, é que se você pegar essa demo, né? Essas imagens do jogo, enquanto ele ainda se chamava Dragon King The Fighting Game, você pode ver que um dos cenários principais, no fundo, assim, é a vista para o Monte Fuji, que é a mesma vista que o Sakurai e o Iwata tinham do escritório deles, lá na Hall Laboratory. Gente, fora que Super Smash Bros. não foi só um jogo de luta que reunia os personagens da Nintendo. Foi em Super Smash Bros. que o Kirby ganhou seu primeiro jogo com aparência 3D. E Super Smash Bros. também permitiu que outro personagem da Hall, que não deu as caras no Nintendo 64, pudesse estar inserido no jogo. Esse personagem foi o Ness, né? Do F-Bound. O Ness, ele não recebeu um jogo para o Nintendo 64, porque o projeto do Mother 3, que é um jogo exclusivo do Japão, foi migrado para o Game Boy Advance. Ah, e uma outra coisa muito legal, não existia modelagem 3D da Samus, de Metroid. E, também por conta dessa difícil adaptação, o jogo, a série de jogos Metroid, não chegou a ser lançado no Nintendo 64. Só que a Samus está representada no Nintendo 64, com a participação dela em Super Smash Bros. Bom, depois do sucesso de Super Smash Bros., o Sakurai continuou trabalhando na Hall. Enquanto o Sakurai continuava trabalhando nas sequências dos jogos do Kirby e também na sequência de Super Smash Bros., o Iwata foi contratado pela Nintendo, isso no ano de 2000, como chefe da divisão de planejamento e membro do conselho administrativo. Lembrando, gente, que em 2002, ele passaria a assumir a posição de Hiroshi Yamauchi como presidente da Nintendo. Bom, o Sakurai trabalhou em grandes jogos, como o Kirby 64, onde ele fez a voz do King Dedede, e também como diretor em Super Smash Bros. Melee. Como eu falei anteriormente, ele ficou trabalhando na continuação, né, na sequência dos jogos que ele já havia criado no passado. E ainda bem que o Sakurai trabalhou, se dedicou pra caramba na sequência de Super Smash Bros., porque Super Smash Bros. Melee é um dos jogos mais fantásticos de luta que já existiu. Muita gente considera, e considerou durante muito tempo, né, Super Smash Bros. Melee como um dos jogos mais importantes de luta. Muitos torneios, até hoje, ainda usam o Super Smash Bros. Melee como jogo competitivo, pra vocês verem como que o jogo foi importante. Bom, e nesse ato, o Sakurai também dirigiu o jogo Kirby Nightmare in Dreamland, que foi um jogo do Kirby para o Game Boy Advance. Talvez um dos melhores jogos do Kirby que já foram feitos até hoje. Esse jogo se trata de um remake do Kirby Adventure, que foi lançado lá para o NES. E, em 2003, o Sakurai dirigiu o seu último jogo do Kirby, que foi o Kirby Air Ride, que é aquele jogo de corrida, né, de velocidade do Kirby, que foi lançado para o GameCube. If you can't beat them, eat them. Chew up the competition with Kirby as he jets across 20 gap-busting racecourses in Kirby Air Ride. Only on Nintendo GameCube. Rated E for everyone. E a direção desses dois últimos jogos do Kirby foram, basicamente, a despedida do Sakurai, da Hall, porque em 5 de agosto de 2003, o Sakurai resolveu abandonar voluntariamente o cargo que ele tinha. O Sakurai deixou a Hall em 2003. O Sakurai deu algumas declarações sobre essa saída dele da Hall em 2003. Uma delas foi que ele falou que Foi difícil para mim ver que toda vez que eu fazia um novo jogo, as pessoas automaticamente presumiam que uma sequência estava chegando. Isso ele falou em uma entrevista dele ao Nintendo Dream. Bom, gente, isso, como eu já estava falando para vocês aqui da história, meio que estava virando um ciclo vicioso. E o Sakurai, por se dedicar muito nesses jogos, estava ficando extremamente cansado com isso, né? Ele criava um jogo do Kirby, as pessoas já esperavam outro jogo do Kirby melhor. E assim que terminava de lançar um jogo, as pessoas já esperavam um próximo. E isso aconteceu principalmente com o Super Smash Bros. Assim que ele tinha lançado um jogo extremamente caprichado de Super Smash Bros, que foi o Super Smash Bros. Melee no Gamecube, já existia uma pressão muito grande para o desenvolvimento de um novo jogo de Super Smash Bros. E se você jogou Super Smash Bros. Melee, você sabe como que o jogo é caprichado e como que o jogo é lotado de extras, né? Nessa mesma entrevista que ele fez para a Nintendo Dream, ele chegou a declarar que mesmo que seja uma sequência, muitas pessoas têm que dar tudo de si para fazer um jogo. Mas algumas pessoas pensam que o processo da sequência acontece naturalmente. Gente, isso é um problema que acontece na indústria e que o Sakurai já estava vendo isso lá atrás em 2003. Como que muitos desenvolvedores trabalham sem parar, né? Num jogo sem ter férias, sem descansar direito. E aí, às vezes, quando a gente recebe aquele jogo prontinho, lindo, a gente não consegue enxergar todo o trabalho que aquela equipe de desenvolvimento teve para fazer aquele jogo. Depois que o Sakurai saiu da Hall em 2003, o que foi um grande baque na indústria, muita gente pensou que ia ser o fim dos jogos do Kirby e também do Super Smash Bros. Acontece que os jogos do Kirby passaram a ser dirigidos principalmente pelo Shinya Kumazaki, que fez jogos maravilhosos. Principalmente se você jogou os Curbs de 3DS, né? O Kirby Triple Deluxe e também o Kirby Planet Robobot são um exemplo de como o Kirby ficou em ótimas mãos. Mas então, o que que o Sakurai fez depois que ele saiu da Hall? Logo depois que ele saiu da Hall, ele começou a trabalhar em um projeto com a Key Entertainment. Isso junto com o Tetsua Mizuguchi. E o Tetsua Mizuguchi foi um cara que trabalhou como produtor na área de arcades da SEGA de 1990 até 2003. E esse trabalho dos dois acabou resultando em um jogo de Nintendo DS, né? Que foi o Mythos, que foi um jogo que foi lançado para o Nintendo DS em 2005. Ele era um jogo de quebra-cabeças ali, mas que, além de ser um game de puzzle, diferente do que o Sakurai já havia trabalhado, serviu para mostrar que ele conseguia criar os seus próprios jogos sem precisar da Hall. E foi no próprio ano de 2005, em setembro, que o Sakurai anunciou que ele estava criando a sua própria empresa de desenvolvimento de jogos, que é a Sora. E o Tetsua Mizuguchi, que o Tetsua Mizuguchi notou, que o Tetsua Mizuguchi não é um programa de Se você já zerou os jogos mais novos de Super Smash Bros., você já deve ter visto a logo da Sora no final desses jogos. E como o Sakurai tinha um ótimo relacionamento com o presidente da Nintendo nessa época, o Satoru Iwata, que já era amigo do Sakurai desde o desenvolvimento de Kirby e que ajudou a desenvolver também o Super Smash Bros., a série continuou nas mãos do Sakurai pela Sora, óbvio que com o desenvolvimento também da Hall, mas a gente vê que o Sakurai continuou dirigindo o jogo, então ele continuou com a mesma cara ali, né, de Super Smash Bros. E assim foi lançado para o Nintendo Wii o Super Smash Bros. Brown. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e foi nessa época que a Sora também entregou um jogo maravilhoso de Nintendo 3DS, que foi o Kid Icarus, o Pricing, um dos jogos mais legais do 3DS e que faz um ótimo uso da canetinha Stylus. Gente, fazer um remake, uma recriação de uma franquia como o Kid Icarus, que o último jogo tinha sido lá atrás no NES, não é pra qualquer um não. E a Sora fez isso muito bem. Se você ainda não jogou esse jogo do Kid Icarus, pode jogar que vocês vão achar ele maravilhoso. Eu torço muito pra esse jogo chegar ao Nintendo Switch. Cara, eu vou adorar ver esse jogo no suitão. E esses dois jogos representaram um bom começo ali pra desenvolvedora de jogos do Sakurai, a Sora. Gente, um Super Smash Bros. Brown e um jogo do Kid Icarus, por então 3DS, é muito bom, principalmente pra uma desenvolvedora que tava começando na época, né? E assim, apesar do Super Smash Bros. Brown não ser o jogo mais aclamado pelos fãs, ninguém pode negar que ele é extremamente caprichado. O desenvolvimento do Super Smash Bros. Brown só aconteceu porque a Sora teve 19 funcionários e outros desenvolvedores emprestados pra trabalhar no jogo. Pra você ver como é que o Sakurai é extremamente caprichado, né? Principalmente se você for pegar o Super Smash Bros. e comparar ele com outros jogos do Wii, você vai ver que a qualidade do jogo se sobressai muito. Não só graficamente. Graficamente a gente vê que ele é um jogo que... Vou falar... Posso até puxar um pouco a marimba aqui pro meu lado nintendista. Mas tem muito jogo de Playstation 3, que era muito superior, tecnicamente falando, que não tem um visual tão bonito quanto o visual do Super Smash Bros. Brown. Fora que ele também tem um modo história bem legal ali, né? E também tem tudo que a série já tinha de uma forma bem ampliada. Tem ali vários colecionáveis, várias músicas... No geral, Super Smash Bros. Brown foi um jogo muito importante e muito caprichado. Vale lembrar que Super Smash Bros. Brown foi lançado em 2008. E nessa época, o Sakurai ficava atualizando o site do projeto do jogo quase todos os dias com novas informações, né? Na época, o Super Smash Bros. tinha um codinome de Super Smash Bros. Dojo. E o Sakurai fez atualizações regulares nesse site por mais de um ano, enquanto o jogo estava na sua fase final de desenvolvimento. Tudo que era adicionado ali no projeto do Super Smash Bros. Dojo, o Sakurai compartilhava com a galera que estava acompanhando e ansiosa pra jogar o Super Smash Bros. novo. Em 2008, também aconteceu uma coisa muito importante na vida do Sakurai. Em 2008, o Sakurai se casou com a Michiko Takahashi. A Michiko era a pessoa que fazia a interface menu de vários jogos, né? Ela fazia a interface de menu de jogos como Super Smash Bros., né? Ela fez a interface também do Kid Icarus. E também daquele primeiro joguinho lá que o Sakurai fez pro Nintendo DS de forma independente da Hall, que foi o Meteos. Bom, e muita gente sabe que depois da fase maravilhosa que a Nintendo viveu com o Nintendo Wii e com o DS, veio uma parte meio nebulosa da história. E essa parte nebulosa também inclui a vida do Sakurai. Durante a E3 de 2011, a Nintendo anunciou que o Sakurai estava trabalhando em um novo Super Smash Bros., que viria tanto pra Nintendo 3DS quanto para o Nintendo Wii U. Nessa época, ele ainda estava terminando de trabalhar no novo jogo do Kid Icarus para o Nintendo 3DS. Acontece que em fevereiro de 2013, o Sakurai foi diagnosticado tendo uma tendinite calcificada no ombro direito dele. E que ele sentia muita dor, uma dor muito forte, toda vez que ele tentava mexer o braço. E, obviamente, ele declarou que a entrega do jogo do Super Smash Bros., nas duas versões, poderia demorar. Principalmente porque ele fazia os principais testes nos jogos, né? Então, meio que seria uma coisa complicada pra ele conseguir entregar o jogo com a qualidade que ele queria. Em 2014, o jogo acabou sendo entregue. E, assim, apesar da versão de Nintendo 3DS ter sido muito aclamada, eles conseguiram levar a experiência do Super Smash Bros. para um portátil e com muita qualidade. Muita gente criticou a versão do Wii U, principalmente porque ele não tinha o modo história ali, o modo aventura. E também, assim, ele foi basicamente considerado capado. Porque tinha muita coisa que tinha na versão de 3DS que não tinha na versão de Wii U. Ainda assim, a versão de Super Smash Bros. do Nintendo Wii U conversava com a versão do 3DS. A gente podia, inclusive, usar o nosso 3DS como controle pra jogar o Smash Bros. de Wii U. E, além do mais, gente, o 3DS vendeu muito mais do que o Wii U. Então, assim, as baixas vendas do Wii U meio que não aproveitaram esse Super Smash Bros., sabe? Foi um esforço danado pra um videogame que vendeu menos de 14 milhões de cópias. O que é muito pouco, né? Então, eu entendo a frustração que o Sakurai deve ter tido nessa época. Com dor pra caramba, se esforçando pra caramba, as vendas péssimas no Wii U. E ainda entrega um jogo que é extremamente criticado. E o Sakurai chegou num ponto que ele tava extremamente estressado com todo esse trabalho. Tanto que, em janeiro de 2015, ele deu uma declaração na coluna da Weekly Famitsu de que ele talvez parasse de vez de desenvolver jogos se o trabalho dele continuasse tão estressante quanto estava, né? Então, assim, em 2015, o Sakurai já levantou essa possibilidade de parar de fazer jogos, de parar de trabalhar com o Super Smash Bros. e o desenvolvimento direto dos jogos. Ele já levantou essa possibilidade de parar de vez de trabalhar com jogos, de parar de desenvolver jogos, né? Tava muito estressante pra ele. Vocês tão acompanhando o ponto da história até aqui? Vocês devem imaginar como é que tava a cabeça do Sakurai nessa época, né? Bom, meus amigos, e as coisas não melhoraram para o Sakurai e nem para a Nintendo naquele ano de 2015. Porque em julho de 2015, Satoru Iwata faleceu. O presidente do videogame japonês diz que o seu presidente morreu depois de um almoço. Satoru Iwata foi 55. Eu sou Satoru Iwata, do Nintendo. Um CEO com uma diferença. Satoru Iwata foi conhecido por seus broadcasts de YouTube como esse. Bom, perder o Iwata foi uma dor muito grande para toda a comunidade que admirava o trabalho que ele fez desde o Wii de mostrar como era importante mudar essa pegada da plataforma de videogames para algo que fosse mais divertido, algo mais interativo. Ele mostrou que gráficos não era um caminho, não era o melhor caminho que a Nintendo tinha a seguir, né? E foi graças a esse posicionamento do Iwata que a Nintendo teve uma reviravolta na indústria na época do Wii. Fora que vocês acompanharam aqui toda a trajetória do Sakurai e como que a história dele se mistura com a história do Satoru Iwata. Então, se foi uma dor muito grande para todos os fãs perderem um dos presidentes mais icônicos que a empresa já teve, você imagina como que foi para o Sakurai perder o cara que desenvolveu o primeiro jogo da vida dele quando ele tinha 19 anos lá na Hall, que ajudou ele a transformar Super Smash Bros. no que a gente conhece hoje. Tudo isso só reforçou esse período nebuloso que a Nintendo já estava vivendo. Em dezembro desse mesmo ano, o Sakurai participou da Game Awards do Japão. E ele participou sendo reconhecido por ter recebido o prestigioso prêmio do Ministro da Economia, Comércio e Indústria. Isso foi reconhecido pelo fato do Sakurai ter conseguido entregar maravilhosos jogos e principalmente no ano de 2014 a versão de Super Smash Bros. para o Nintendo 3DS. E apesar do Sakurai ter recebido esse prêmio, no final do ano de 2015, ele declarou mais uma vez que não tinha certeza se voltaria a desenvolver ou se tinha vontade de trabalhar novamente em um jogo da série Super Smash Bros. Mas como a gente sabe bem a história, com o lançamento do Switch, a gente recebeu o Super Smash Bros. Ultimate, que foi um grande sucesso, recebeu muitos prêmios. Foi um dos jogos mais icônicos e que reuniu personagens de várias franquias diferentes. Super Smash Bros. Ultimate não é só o jogo mais caprichado da série Super Smash Bros., mas ele é basicamente uma reunião de várias franquias. Ele agrada diferentes tipos de fãs. Não existe nenhum jogo que tenha um crossover tão grande de personagens e que uniu tanto e tão bem a indústria de jogos. Não, 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 não. Mas pessoal, se o Sakurai tinha falado tantas vezes, desde 2013, que ele não tinha mais vontade de trabalhar com o desenvolvimento de jogos e 2015, depois da perda do Iwata, ele tinha falado que talvez nunca voltasse a desenvolver um Super Smash Bros., por que então o Sakurai desenvolveu com tanto empenho, tanta dedicação e tanto amor o Super Smash Bros. Ultimate? Não, não, não. Everyone, vá embora! Cada um precisará de um pouco de 10 anos. Estou a sua medo! É agora ou nunca! Nós vamos ganhar isso! Eu sei que nós vamos! Em 2019, o Super Smash Bros. Ultimate foi o único a ganhar tantos títulos na Game Awards do Japão. E essa cerimônia foi realizada durante a Tokyo Game Show. Na votação geral, ele também conquistou o voto de muitos usuários, de crianças a idosos. E a comissão foi unânime em conceder o grande prêmio para o Super Smash Bros. Ultimate. E foi justamente durante o discurso dessa premiação do Game Awards do Japão que o Sakura explicou o porquê dessa dedicação tão grande dele para a franquia Super Smash Bros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. Eu acho que há várias histórias histórias. Por exemplo, a gente tem que se tornou a Nintendo do seu jogo. A gente também tem que ter acesso ao mundo do mundo. A gente tem que ter acesso ao mundo do mundo. e também de colaboradores de colaboração e também de DLC. E o que eu estou a fazer. Mas eu acho que não estou falando de ter uma coisa que eu não estou dizendo a falar que eu estou falando que eu estou falando de uma grande que eu estou falando com a santa santa que eu estou falando da última missão. e também a gente não tem nada de se sentir. Mas, se você não tem nada de se sentir, não é isso. Mas, se você não tem nada de se sentir, é isso. Mas, como Iwata-san da vida, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, é muito importante. E, como eu quero fazer, a produção e a produção de novo, e também a produção de um novo jogo de fighter. Eu vou continuar com isso, então eu espero agradecer a vocês. Obrigado! Obrigado! Durante o discurso de premiação, o Sakurai deu a seguinte declaração Sinto muito por trazer essa história pessoal em um momento como esse, mas fazer um Smash Bros. para um Nintendo Switch foi a última missão que o falecido Mestre Satoru Iwata me deu. Eu coloquei tudo de mim nesse jogo, e eu vou continuar trabalhando duro nele para entregar todas as DLCs. Eu espero que você, se referindo ao Iwata, possa me abençoar e me ajudar com essa missão. Esse é um dos jogos mais importantes do Nintendo Switch, que recebe atualizações frequentes nas quais o Sakurai trabalha intensamente. A Nintendo cria a Nintendo Direct só para mostrar um novo personagem que é adicionado com novos cenários e mais um monte de coisa extra no jogo. Eu não lembro de nenhum jogo, principalmente de luta, que teve tanto suporte e tanta expansão, e se manteve tão divertido e relevante na indústria como o Super Smash Bros. Ultimate. Atualmente, o Sakurai tem 50 anos, e talvez, sim, o Super Smash Bros. possa realmente ser o Ultimate, ou pelo menos o último que o Sakurai vai ter trabalhado. Mas, como ele já disse várias vezes, essa foi a última missão que o Satoru Iwata deu para ele. E ele está entregando da melhor forma que ele pode, para que ele possa se sentir honrado com toda essa história que ele teve, desde a Hall com a Nintendo e com o Satoru Iwata. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a história do Sakurai. Tem algumas curiosidades legais que eu queria falar com vocês também. Eu comentei aqui no vídeo que o Sakurai dublou o King Dedede, e ele dubla o King Dedede há muito tempo. Ele fez isso no Curb64, The Crystal Shards. Ele fez isso em todos os Super Smash Bros, basicamente. E isso é uma curiosidade bem legal, né? O algoritmo do Google associou uma imagem de uma outra pessoa ao nome Sakurai. E isso gerou vários memes entre os internautas, né? Isso aconteceu em março de 2018, e aí essa imagem icônica de um rapaz totalmente diferente do Sakurai ficou rodando como meme na internet durante muito tempo. Tem um vídeo também da Nintendo do Japão que explica o significado da logo do Super Smash Bros. Segundo o próprio Sakurai, o cruzamento das linhas representa o crossover do jogo, significando todos os personagens da Nintendo reunidos em um só jogo. Os quatro cantos do símbolo representam o multiplayer. Afinal, né, o Nintendo 64 só permitia que a gente jogasse com quatro jogadores. Foi muito bom fazer esse vídeo aqui. Eu acho que são histórias que precisam ser contadas, histórias muito bonitas e que vale a pena a gente conhecer. Histórias que estão no background dos jogos da Nintendo, né, que fazem parte ali da raiz da alma desses jogos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembra de deixar o like aí. Se você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu, viu o vídeo e gostou, se inscreve aí no canal que ajuda bastante, tá bom? Quero agradecer a todos os apoiadores aqui do canal, a galera que sempre me dá força, que me ajuda a estar evoluindo no conteúdo dos vídeos. E se você quer também apoiar aqui o canal, se tornar mais um apoiador nintendista, você pode clicar no botãozinho aqui do YouTube, o Seja Membro, e aí você tem alguns benefícios. Ou você também pode clicar no link do Apoia-se que tá na descrição do vídeo, que também dá uns benefícios um pouco diferentes, mas ambos garantem pra vocês que vocês vão estar ajudando o meu trabalho e também a concorrer a sorteio de jogos regularmente, tá bom? Gente, o vídeo fica por aqui. Um beijão pra todo mundo e até a próxima. Valeu!